Marisa Letícia foi primeira-dama entre 2003 e 2010. Antes disso, esteve ao lado do ex-presidente Lula nas atividades sindicais e políticas. Marisa Letícia nasceu em São Bernardo do Campo, ABC Paulista, no dia 7 de abril de 1950. Vinda de uma família de imigrantes italianos, seu nome de solteira era Marisa Letícia Rocco Casa. Nos primeiros anos vivia num sítio, mas cresceu no centro de São Bernardo do Campo com os pais e 11 irmãos. Estudou até a sétima série e mesmo sendo criança, já trabalhava como babá. Pouco depois, aos 13 anos, Marisa foi contratada para embalar bombons na fábrica de chocolates do Cora, também em São Bernardo. Foi promovida para coordenadora de sessão e trabalhou na fábrica até os 19 anos. Foi nesse período também que se casou com o primeiro marido, o taxista Marcos Cláudio da Silva, e engravidou do primeiro filho, também Marcos Cláudio. Marisa ficou viúva durante a gestação. O marido morreu assassinado numa tentativa de assalto. Depois de sair da fábrica de doces, foi funcionária da Secretaria Municipal de Educação de São Bernardo. Em 1973, Marisa conheceu Lula no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo. Ele também era viúvo e fazia parte da diretoria da entidade. Ela tinha ido ao sindicato em busca de informações sobre recebimento de seguro. Em sete meses, Marisa e Lula estavam casados. Nasceram três filhos, Fábio, Sandro e Luiz Cláudio. E o ex-presidente também adotou o primeiro filho dela, Marcos. Marisa sempre esteve ao lado de Lula nas atividades sindicais e políticas. Foi ela quem cortou e costurou a primeira bandeira do PT, na época da sua fundação, em fevereiro de 1980. Em abril do mesmo ano, quando Lula e diversos sindicalistas estavam presos por causa das greves, ela estava à frente da passeata das mulheres, pela liberdade dos sindicalistas. Ela também montou em casa uma pequena oficina para estampar camisetas com o símbolo do partido. Com a ascensão de Lula no mundo político, como principal líder do PT e candidato a governador em 1982, a deputada federal em 1986 e a presidente da República, a partir de 1989, Marisa se dedicou principalmente à casa e à criação dos filhos. Na maioria das vezes, ela se manteve distante dos comícios e de outros eventos políticos. Na quarta candidatura para presidência, em 2002, Lula venceu. E em janeiro de 2003, Marisa Letícia se tornou a primeira dama do Brasil, posição que ocupou até o fim de 2010. Nesses oito anos, ela participou das cerimônias oficiais, mas não atuou em nenhum projeto tradicionalmente reservado às primeiras damas. Discreta, ela acompanhou Lula em muitas das viagens oficiais. Depois do fim do último mandato de Lula, o casal voltou a morar em São Bernardo do Campo. A ex-primeira-dama, Marisa Letícia, era ré em duas ações penais na Operação Lava Jato. Na primeira, era acusada de corrupção passiva e lavagem de dinheiro por uma reforma feita pela construtora OAS num apartamento no Guarujá, que o Ministério Público Federal acredita pertencer a ela e ao marido, o ex-presidente Lula. Já a segunda trata das relações do casal com outra empreiteira, Odebrecht. Segundo a denúncia da Procuradoria, a empreiteira teria beneficiado ilicitamente o casal na compra de um terreno para a construção do Instituto Lula e na aquisição de um apartamento no mesmo prédio onde a família vive, em São Bernardo do Campo.